e vamos lá pessoal começar mais um motovlog aqui na cidade de parnaíba aqui de manhã cedinho muito top frio chuva são seis e dez da manhã e a gente vai mostrar para você essa sensação boa vamos lá vamos lá mais uma aventura aqui do canal Breno Amaro E aí pessoal como vocês estão tão bem na cidade de vocês aí onde está assistindo tá chovendo tá nevando como é que tá top aqui temos aqui nossos condomínios aqui da cidade um deles né o Oxam Oxam Residência coisa de gente chique a coisa de gente chique e a cidade totalmente alagada e muita chuva na cidade de parnaíba pessoal o br343 vocês estão vendo aquela caixa d'água branca lá ali é a universidade federal do delta do parnaíba UFTPAR o maior empreendimento do governo federal aqui na cidade E aí 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 e galera tem tempo ruim para treinar não galera vem mesmo e aí E aí E aí E aí E aí e não tem tempo ruim e nesse motor vou agora vou mostrar para vocês e vamos ver como é que tá lá o piscinão piscinão e aqui da cidade de parnaíba moradores da sofre viu nessa época de chuva não é pouco não usou e sofrem de verdade a pena né já veios a gente aqui tentar resolver isso aí já e já veio ministros já veio engenheiros o gente de todo jeito engenheiros militares engenheiros civis já vieram debater essa situação do piso não, mas é muito complicado isso aí. Teve até uma época eles tentaram negociar uma saída dos moradores temporárias para umas casas que o governo ia doar para que eles saíssem enquanto eles tentavam fazer alguma obra, mas pelo que foi feito, o que foi dito parece que os moradores não aceitaram muito bem isso aí não, mas eu não sei as condições que deram para os moradores aí que está o mundo chegando cedido nos seus trabalhos clima top hein galera muita chuva aqui em Parnaíba, muita chuva já são quatro dias de chuva chuva sem parar né, interruptas mas eu tolei dá tempo, dá tempo, dá tempo quase quase que dava tempo passar no sinal não, não 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 Vamos lá. Parnaíba, chuva, inverno, chegou atrasada, mas com chuvas torrenciais, chuvas que estavam acumuladas, a questão de alerta vermelho aí é direto. Olá pessoal, para vocês terem uma ideia da realidade da galera aqui, aqui a água toda desce aqui e imposta aqui nessa situação aqui, né? As águas da Perumachado, as águas que descem lá do bairro Piauí, da São Sebastião, vem todas para cá, só que isso aqui não está nem 10% da capacidade que fica aqui de água não. Olha aí pessoal, aquelas calçadas são todas altas, a realidade dos moradores aqui é muito triste, e aí essas águas vão até lá na frente, e não tem, a gente perde até a vista até onde vai essas águas, é muito complicado, o poder público tem que olhar para isso aqui imediatamente, muita doença, as crianças aqui ficam doentes mais rápido, né, do que outros setores da cidade, então, pelo bem comum, né, pelo bem comum, isso aqui tem que ser resolvido o mais rápido possível, pessoal. Tá, agora é ano de eleição, né, os políticos aí estão prometendo aí que vão consertar isso aqui, e eu acho que os moradores aqui da região já sabem que não podem confiar em ninguém, porque todos que entraram, nenhum resolveu, e pelo jeito vai continuar não resolvendo, porque isso aqui detém, né, gasta dinheiro público, e político não quer gastar dinheiro de qualquer forma, né, você sabe o que o político faz com o dinheiro da gente, né, não precisa nem comentar, Então, quanto mais dinheiro gasto para eles, pior, né, então, é uma situação muito difícil, né, aí a moradora ali, olhando a situação, é realmente muito complicado, né, mas o canal Brinamaro mostra a realidade para vocês. Vamos lá, vamos continuar nosso motovlog. Vamos continuar o nosso motovlog. Aqui também é que posta muita água, olha, ó, muita mesmo, né, aqui quando chega, quando chove de verdade, tudo isso aqui, tudo isso aqui é impossível passar, tudo, tudo isso aqui é impossível passar, galera, É muito complicado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fiquei pensando ali, né, na situação. É, menina, é difícil para quem vive, né, quem está em casa ali, sofrendo essas situações aí, de não poder ir e vir de uma maneira segura, né, porque as águas não deixam. É muito difícil, o bom é o político que está dentro da sua casa com ar condicionado inverter comprado na Europa com um dinheiro eita, meu irmão, ninguém sabe para onde vai, desses recursos, emendas impositivas e tudo mais. Vou drogar aqui, Creta, só um minuto, Creta. Muito bem. Eita, galera, é difícil. Fiquei realmente pensativo, né. Agora, em relação a isso aqui, muito complicado, mas, infelizmente, a realidade é essa, né. vamos lá, vamos, 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 vamos para o novo, mas vamos continuar o nosso motovlog, não podemos parar. Hoje, o nosso motovlog, a gente vai até ali, na frente da nova academia de Parnaíba, nova academia modinha de Parnaíba. A catraca está liberada, galera. Bora treinar, menino. Sai do sofá aí, buchudo. E vai treinar, menino. Mexe aí, esse teu bucho aí. Vai treinar, vai treinar, que tu ganha mais, eu me dei. Vai treinar, dona Maria. Deixa de fofocar da vida dos outros. Vamos ali na frente da nova academia aqui em Parnaíba. A rival, a inimiga, a inimiga, inimiga da Smart Fit. Agora, as duas vão viver brigando, discutindo. As duas meninas da cidade, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, entrar aqui. A Avenida São Sebastião. Aqui é o ponto leste, a picanha mais perfeita que tem na cidade. Se você vier aqui para Parnaíba, pode provar. A gente tem o parquinho, ó. Top, né. E adivinha que parque é esse? Exatamente, é o Simão CT Parque. Aqui o Beach Tênis. Beach Tênis 1505. Beach Tênis 1505. Pronto. Chegamos na Self Fit. A academia modinha. Mais nova modinha da cidade, ó. A inimiga da Smart Fit. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva. Ali o Shopping, ó. Nossa, o Parnaíba Shopping é mesmo. Vou um pouquinho mais na frente ali. Um bônus, um bônus. Vamos. Bônus. Bônus pra você e mostrar aqui o mais novo empreendimento da cidade, né. Vamos sair aqui um pouquinho das árvores. Aqui já dá pra ver. Pronto. Ali, galera. Vai ser a Pintos. Uma loja de eletro domésticos. Cama, mesa e banho. E se não me engano tem até vestuário também. Ali vai ser a Pintos. Então, se você ainda tá sonhando com o seu primeiro emprego, já corre logo no site da Pintos e já manda um currículo pra eles lá. Dizendo que mora aqui em Parnaíba e que quem sabe dá certo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado, galera. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.